Milhares de pessoas participaram em Paris numa manifestação contra a escalada do antissemitismo. O protesto juntou grande parte da classe política francesa. O presidente não esteve presente, mas manifestou apoio e apelou aos cidadãos para travarem o ressurgimento do antissemitismo desenfreado. Cerca de 3 mil polícias acompanharam o percurso da manifestação, convocada pelos líderes do Senado e da Câmara Baixa do Parlamento. Na Roménia, a Embaixada de Israel organizou uma manifestação em solidariedade com os reféns do Hamash. Manifestação também na Bélgica, onde o Centro para a Luta contra o Racismo no país registrou 52 relatórios no mês relacionados com o conflito israelo-palestiniano. Em 43 casos, a ascendência judaica foi mencionada.